Hey pessoal, eu sou o Renan e olha só, eu estou aqui no site do Optifine para mostrar que já saiu a versão para o Minecraft 1.12 Assim que vocês entrarem no site, eu vou deixar o link na descrição, é só clicar aqui, olha só, Preview Versions Clicou aqui, vai aparecer aqui Optifine 1.12, é só clicar aqui em Miro para fazer o download, vocês vão ser redirecionados para essa janela Clica aqui agora, é só esperar o download começar e pronto, o download já está sendo feito Lembrando que para ativar o Minecraft Realista, você precisa executar esse arquivo aqui, ok? Eu vou mostrar o passo a passo rapidinho, olha só, podem manter o arquivo, o arquivo diz que é perigoso, mas todos eles dizem na realidade É só manter o arquivo e a gente pode clicar aqui para instalar, ok? Olha só, vamos instalar aqui E pronto pessoal, já foi instalado aqui o Optifine, agora eu vou entrar aqui no jogo para testar se realmente a gente está funcionando no Minecraft 1.12 E pronto pessoal, olha só, já estou aqui dentro do Minecraft com o Optifine 1.12 E assim eu posso aproveitar meu shader realista E para mostrar a vocês que essa versão aqui do Optifine é realmente para essa nova atualização do Minecraft Eu vou soltar aqui os papagaios que como vocês sabem, são animais dessa versão 1.12 Ou que vieram nessa versão 1.12 Então é isso aí pessoal, saiu o Optifine 1.12 Pode clicar aí na descrição, eu vou deixar o link para download e é só aproveitar Bom jogo! E é isso aí pessoal, se você gostou do vídeo, deixa aquele like Se não é inscrito no canal, clica em inscrever-se e também ative o sininho para receber as nossas atualizações Eu vou nessa, até o próximo vídeo, falou!